Bem-vindo ao primeiro congresso brasileiro de Ayurveda online, aberto e gratuito. Então, no Ayurveda, a gente estava assistindo a essa palestra da Laura Pires agora sobre cuidados básicos da saúde no dia a dia, segundo o Ayurveda, e também no ano, que não é exatamente o termo dessa palestra, mas são duas palavras que é dhinacharya e rcharya, que são muito envolvidos com a ideia de ciclos e ritmos, ok? O porém é que dentro da nossa cultura a gente não está muito acostumado à ideia de se observar, ok? Sempre que eu vou fazer um acompanhamento terapêutico com a pessoa, eu mando uma ficha com várias perguntas, do tipo, você evacua todo dia, como é que é a tua evacuação, como é que é o teu suor, se você se incomoda mais com o clima assim, assado, não sei o que e tal. E na nossa cultura a gente está muito acostumado com a ideia de assim, eu vou no médico e quando eu chego lá ele é responsável pela minha saúde. A minha responsabilidade como paciente é sair de lá e seguir o que o médico disse. Se aquilo não der certo, a falha é do médico, ok? Mais ou menos a nossa ideia de cultura é por aí. Mexe ali no... Mas, na prática, na perspectiva do Ayurveda, a gente não é exatamente paciente. Enquanto a gente se vê como paciente, dificilmente a gente vai conseguir seguir o Ayurveda. Essa ideia de que você é desresponsabilizado no dia a dia do que você faz e de ser mais responsabilizado no teu dia a dia de saber o que está acontecendo com você. Certo? Então, eu costumo brincar que no acompanhamento terapêutico, leva mais ou menos em torno de três meses numa fase que eu chamo de Ayurveda Baby. Que é o Ayurveda que acabou de nascer. E aí a gente tem algumas coisas importantes de aprender a monitorar. que é, um, como é que está o teu apetite e a digestão daquilo que está ingerido? Como é que está teu Ayurveda? Você, quando vai comer, está com fome ou é vontade de comer? A sua fome está forte o suficiente naquele horário ou está desregulado? Você, quando está comendo, você está sentindo mais fome todo dia no mesmo horário ou às vezes varia? Quais são... O que é a observação do processo de um bom apetite? O que é a observação de um processo de boa digestão? Leva em torno de três meses, no mínimo, para a pessoa verificar isso tudo. O que eu vou falar agora, tá? As pessoas não estão acostumadas a observar isso. Elas simplesmente comem porque é meio-dia. Elas simplesmente comem porque tem que voltar para o trabalho. Elas simplesmente têm que fazer aquilo porque foi ensinado que antes de dormir tem que comer ou não tem que comer. Elas seguem regras externas sobre o que comer. Mas elas não exatamente percebem o que está acontecendo dentro delas. Muitas vezes isso, para a pessoa, é uma grande questão. Certo? O segundo aspecto, que também está dentro desse ciclo Ayurveda Baby, é aprender como é que está as excretas. Fez, urina, suor e também a menstruação. Como é que isso daí está sendo influenciado em termos de vata-pita e cara? Será que você está mais ou menos constipada? Será que o seu suor está mais ou menos ácido? Será que a sua menstruação está mais ou menos rala ou vermelha? Será que a sua urina está fazendo um pouco de espuma? Como é que é? A urina faz espuma? Mas eu não sabia disso. Tem um monte de coisa que a gente não sabia, que a gente tinha que observar eventualmente que uma pessoa de constituição mascafa pode ter na urina. Tanto matéria que a urina fica meio coloidal, no sentido de que a luz passa, ela está um pouco opaca. Você já foi avisada disso? Você já foi avisada que a sua menstruação poderia ter um pouco mais de espuma nela, no sentido de ter uma coisa um pouco mais densa? Sei lá se você já está parando para observar isso. Mas o primeiro aspecto que a gente tem que aprender a observar nesse que eu chamo de Ayurveda Baby é o estado do Agni. Como está a nossa fome, como está a nossa digestão, como é que está acontecendo o nosso metabolismo em termos de máquina de calor e ação. O segundo é como é que estão os nossos malais, como é que as nossas excretas estão saindo do nosso corpo, o quanto elas estão saudáveis e o quanto elas não estão saudáveis. Elas precisam sair. Se elas não saem, elas viram doenças. O terceiro é Vata Pitcafa. Quem? Ah, mas ansiedade é Vata ou pode ser Cafa também? Insegurança. Mas raiva é sempre Pita? Não sei o que e tal. Ah, mas naquele dia eu fiquei com tensão aqui. Isso necessariamente é aquilo? Ah, mas no outro dia meu estômago ficou assado. Eu achei que tinha que ser Cafa. Você começa a ver a tua fisiologia a partir de um prisma onde existem três governantes fortes ali que você está sendo apresentado a eles agora, ok? Como se você tivesse caído no mundo Ayurveda e no mundo Ayurveda você tivesse que saber se referenciar a três ministérios. Vata, Pitcafa. E tudo está dentro deles. E se você não sabe onde é que eles estão, não adianta nem você querer se mexer. Porque se você tem uma petição que você tem que mandar para o Ministério Vata e você erroneamente manda para o Ministério Cafa, aquilo dali não vai fazer o menor sentido e muitas vezes pode te fazer mal, certo? Então, antes da gente aprender a cuidar, a gente tem que aprender a monitorar. Mais o que? Ama, biotoxina, material não digerido. Quanto emporcalhado você se sente? O que é se sentir emporcalhado? É você estar com gosto metálico na língua? É você estar se sentindo meio esquisita? É você às vezes estar falando Ai, tem alguma coisa que nem eu não sei o que é. Tem um monte de coisas que a gente a princípio não sabe que é ama, mas que no Ayurveda você precisa aprender a diagnosticar Vata, Pitcafa, que são os ministérios e precisa saber também onde é que estão os vilões que é ama. Então assim, ah, minha língua está com mais borra, ah, minha pele está mais com bolinha, Ah, eu estou sentindo que meu cabelo está ficando mais esquisito. Sempre que a gente usa palavras como esquisito, estranho, meio nojento e tal, significa via de regra ama. Então até aqui tem Agni, o processo metabólico, Malas, o processo de excreção do material processado, Vata, Pitcafa, essas três instâncias, não instâncias porque instâncias parece que são, esses três ministérios, essa é uma palavra que traz uma conotação próxima, ama, que são os vilões da história, Nidra, como é que está o teu sono? Como é que você tem repousado? Será que teu sono tem sido profundo ou pesado? Você tem sentido reparador? Mas o tempo que você está meditando conta como sono também? O que é esse Nidra? Ah, mas eu durmo de sete da manhã a meio dia, isso está contando como sono? E aqueles quinze minutos que eu durmo de tarde, aquilo pode, aquilo não pode? O que é o efeito disso no meu sistema? Eu estou sempre me rejuvenescendo a partir do meu sono? Essa é uma pergunta que a gente tem que aprender a monitorar também, porque se você só dorme e não descansa, pro eu ver daquilo dali não te regenera, você fica a tua vida inteira cansado, ok? O outro é manas, aí já começa a ficar um pouco mais avançado, a pessoa não consegue fazer isso normalmente em três meses, três meses já é muita coisa para ela se ambientar nesses pilares ali, depois ela começa a observar a tua mente, já começa a conhecer palavras como saturados e tamas, já começou a assistir mais vídeos de psicologia védica, e aí você já não está só mais observando vata pitikafa, agora você se acha o máximo, porque você conhece saturados e tamas também, e você acha que aquelas pessoas que vivem falando assim, de vata pitikafa como se fosse muita coisa, não conhecem a veda de verdade, agora você conhece saturados e tamas, você tem uma empafa assim, teu ego fica todo cheio, até você entender que aquilo dali, putz, aí eu tenho um monte de coisa para aprender depois, e aquilo dali não adiantava nada, toda aquela auto elogiação. E aí, em mans, que é a mente, você aprende a observar mais como é que está o uso dos teus sentidos, como é que está o fluxo dos pensamentos, se elas estão em uma modulação mais harmoniosa, mais agitada ou mais letárgica, quais são os momentos, quais são os estados emocionais atrelados a cada um desses estados de vibração, e você começa a observar a tua respiração. Aí pronto, aí ferrou. Aí o que eu chamo assim, você já não cabe mais dentro do berço, e você já está correndo para todos os lados, eu chamo de A Vida Child, é o segundo momento onde você já sabe que você tem que fazer cocô, você não fica lá, e a sua mãe tem que trocar a tua fralda, eu não gostei, eu estou com pressão de ventre, mas não vai ter, minha urina está com sangue, não vai ter, não sei o que e tal, e não sei o que lá, eu falo, não, tudo bem, pode chorar melhor, os três, quatro primeiros meses, eu estou querendo que você ligue para o pediatra meia noite, porque isso dá menos problema do que depois, um mês, três semanas depois, cinco dias, você está com uma dor de ouvido, que você não resolve aquilo nem por não sei o que, certo? Certo. aí, nesse A Vida Child, você começa a ter uma outra questão, que é assim, passear no jardim de infância, o que significa? As estações, cada dois meses, na A Vida, a tua fisiologia responde de uma maneira bastante distinta, certo? Agora, para mim, está começando o céu, tipo, estamos em maio, nossa, como eu fico feliz da existência, sabe? Aquele calor do Rio de Janeiro já não mais destrói o meu pito a cada instante, mas nesse momento, assim, a gente está entrando no que é o Rutu Charya, não é mais exatamente o Dhinacharya, que é a observação do período solar, no dia, ao redor da Terra, ao redor do Sol, mas, o, a circunvela, como é que é o nome da aula de Física, da Física? Tem relação e rotação? Não, mas tem o nome que é da circun, qualquer coisa, circunvelação, qualquer coisa assim, da volta ao Sol, que a gente começa a se observar todos aqueles sinais que a gente aprendeu a monitorar ao longo de um ano, ao longo das estações, certo? Então, é, simplesmente falar, ah, você tem que raspar a língua, ah, você tem que tomar água morna, ah, você tem que não sei o que e tal, sem que a pessoa seja, é, empoderada do dia a dia dela, a meu ver, é simplesmente uma maneira de, é, botar o Ayurveda em moldes alopáticos, é você ainda continuar cultivando a ideia de que as pessoas são seus pacientes, ou qualquer coisa assim. Então, hoje em dia, de uma maneira, eu falo, olha, eu faço acompanhamento terapêutico, mas, no início, você pode até ter a miragem, a ilusão, de que você está, é, sendo atendida por mim, mas, no final das contas, você vai entender que você é o principal agente da sua saúde, se não, não adianta, se você não aprende, quais são os sinais, os porquês, e se aprofunda neles, você fica só com uma nova mengala. Enquanto que o Ayurveda, ele te permite, é, nesses, dois primeiros momentos, do Ayurveda Baby, do Ayurveda Child, pelo menos, ter um jogo de cintura legal com o teu dia a dia. Certo? Aí depois você começa a querer cuidar das outras pessoas. Aí fica tudo muito mais legal, porque a sua avó ficou com isso, o seu primo, tá assim, não sei o que, o seu cachorro, não sei o que lá, a sua plantinha, não sei o que, e você começa a, é, não conter mais o Ayurveda dentro de você, e aí você vai pro mundo, sai do jardim de infância, que é o que eu chamo de Ayurveda Team, que é uma nova fase na sua vida, onde você está botando suas asinhas, as Ayurvedicas de fora, e querendo, já mudar o mundo. Ok? É, aí entram outras etapas também. Mas o que eu quero falar em termos de, é, de Natchara e Rituchara, é principalmente a ideia de altos cuidados, auto-observação, auto-monitoramento. 24 horas de monitoramento de seus sinais, como um grande parque de diversão. Ih, agora chegou o Mickey, aí você vai lá, não sei o que. Ah, agora tem um dinossauro ali, aí não sei o que lá, você vai lá. Ih, agora chegou o sol, não sei o que e tal. Agora apareceu o Ganesha, aí você vai lá. Aí, agora não sei o que, não sei o que lá. Você toda hora está assim, Ih, hoje meu cocô ficou um pouco mais áspero. Aí no outro dia, nossa, como hoje eu estou suando. e tudo isso você começa a botar um bava, você começa a botar uma lente de observação do Ayurveda, onde você é extremamente empoderado à observação dos seus sinais. Ok? observar os sinais é o primeiro passo de uma vida saudável. que o Rouguer coloca como assim, seu detetive Ayurveda, certo? A partir de hoje, você está com licença para observar. Ok? Você virou um zero Ayurveda, ainda não virou um double zero, mas você ainda não está com permissão para cuidar dos outros. Você só tem um zerozinho que é permissão para se cuidar. Quando você começa a se cuidar bem o suficiente, você tem um outro zerozinho que é para permissão para cuidar dos outros. Aí de vez em quando você tem que perguntar ao Mr. M, como é que você faz? Socorro! Não estou sabendo! Mas na vida é assim, a gente sempre está num processo de auto-observação e aprendizado em cada vez mais dinâmicas profundas. Sempre que você for ler um livro de Ayurveda e aparecer essa parte de Eretu Charya e Dhinacharya, lembre-se de que é importante entender o que você tem que monitorar. E mais do que ficar seguindo o que o terapeuta te mandou fazer. Certo? A Ayurveda é um processo de autoconhecimento. Esse é um nome bom para mim. A Ayurveda enquanto autoconhecimento. Ok? Então, até aqui, estamos bem? Respira e vamos nessa. Não, está bom. Por hoje é só, pessoal. Desejo uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê! Namastê!